A Casa do Pai Nessa terra tão distante No dia em que te fostes embora O Pai de longe te olhava Suas lágrimas caíam Enquanto tu te afastavas Mas estavas tão decidido Não te importaste de nada Hoje a casa está vazia E o Pai por ti está esperando Ele fica olhando para o caminho É ver se te vem voltando Pelas manhas de esperança As noites estás a chorar Que caminho foi este que tu mostres Diz-me por onde tens andado Enquanto tu te divertes O Pai está preocupado Sabe quando tu precisas Ninguém está ao teu lado Oh filho, o Pai, onde tens andado Oh filho, o Pai, onde tens andado 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 No dia em que nessa terra chegaste Tudo parecia fácil Enquanto tu tinhas dinheiro Montes de amigos achaste Enquanto tu tinhas tudo Todos queriam ajudar-te No dia em que tu necessitavas À tua volta olhavas Procuravas um amigo Mas nenhum amigo estava Quando pediste ajuda Ninguém te pude dar nada Então em vez de te arrependeres E voltas ao teu lugar Arranjaste um trabalho E te pôs-te a trabalhar Mas sabes nada dar certo Quando estávamos a do pai Que trabalho foi este que arranjaste Estás destruindo a tua vida Traz-te por um caminho Um caminho sem saída Sabes quando podes voltar Não destruas tua vida Oh filho rameira onde estás? Não sabes aí o perigo que estás passando Volta aí o quanto podes voltar Ai o pai pôr-te está esperando Ai o pai pôr-te está esperando Vais voltar onde eu sei Que vais voltar na noite Não importa onde estás Não importa onde estás Onde já vais ouvir a voz Do pai a te chamar Vais voltar onde eu sei Que vais voltar na noite Não importa onde estás Onde já vais ouvir a voz Do pai a te chamar Do pai a te chamar Obrigado.